Fala de peros, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou fazer o quadro Chip Responde, onde eu tiro as dúvidas do pessoal que tem em relação ao Cloud Games e também GeForce Now. Então eu vou tirar várias dúvidas aqui que o pessoal fez lá na aba Comunidade. E caso a sua dúvida não tenha sido esclarecida aqui nesse vídeo, já deixa preparada a sua pergunta assim que terminar esse vídeo nos comentários. Eu recomendo muito você se inscrever nesse canal porque eu trago bastante novidades de Cloud Games e sempre sai vídeo a uma hora da tarde. E você está procurando produtos interessantes e com os menores preços do Brasil? Segue para uso pessoal ou para revenda? Bom, você achou a Seven Store. É uma loja de importados brasileiras que vende diversos produtos à pronta entrega como smartwatch, fones de ouvido, caixa de som e entre outras coisas. Confira o link na descrição. Então bora lá para a primeira pergunta que é do Ray. Quais regiões você acredita que encheu o GeForce Now Alliance no Brasil? Nordeste, Sudeste e por aí afora? Qual que é a minha perspectiva do GeForce Now com servidores aqui no Brasil? Já está definido que vai ser através do GeForce Now Alliance, onde a NVIDIA vai fazer parceria com alguma empresa de telecomunicações aqui do Brasil. Então é a empresa que vai ficar a cargo de distribuir o sinal para o Brasil inteiro. Eu acredito seriamente que vai ser nos estados com mais populações, como São Paulo, Rio de Janeiro e por aí afora. Ou talvez seja apenas em São Paulo, mas que venha distribuir o sinal para o Brasil inteiro. Ou também um servidor para a América do Sul inteira. Vamos ver como que vai ser isso. Ainda não foi nada decidido ainda, porque a NVIDIA ainda está tentando fechar parceria com alguma empresa aqui do Brasil. Então ainda não tem nada concretizado, é apenas uma opinião minha. Vamos aguardar qualquer tipo de notícia e eu trago aqui para vocês caso saia. E a próxima pergunta é do Cabo Roxo. Quando o GeForce Now chegar para o Brasil, vai diminuir o delay? Lag e ping? Muito ou pouco? A questão de delay com certeza vai diminuir bastante, mas tem um porém. Isso vai depender de como que vai ser distribuído o servidor aqui no Brasil e quais regiões ele vai pegar com maior sinal. Se por exemplo o servidor fique apenas em São Paulo, os estados que ficarem mais próximos a São Paulo com certeza vai ter um ping e um delay bem menor. Agora o pessoal que ficar um pouco mais afastado, tipo nordeste, mais afastado do tipo aqui no sul, finalzinho do sul, talvez enfrente um ping e um delay um pouco maior. Por mais que o servidor fique do lado da sua casa, por exemplo, o delay ainda vai acontecer, porque jogos via streamer tem delay sim. Então não vai ser aquele delay zero como muitas pessoas acham que vai acontecer, mas vai ser muito melhor do que a gente já enfrenta aí usando através de VPN. A gente pega aí cento e poucos de ping, duzentos, depende da região, mas ping e o delay vai se diminuir, mas vai variar de região para região. E a próxima pergunta é do PMFox. GeForce Sinal pretende trazer algum dia Battlefield ou Call of Duty? Talvez sim e talvez não. Vai depender da empresa que é detentora desses jogos fazer a parceria com o GeForce Sinal. Então isso não é bem exatamente a NVIDIA que é a culpada, né? É muita reclamação sobre jogos no GeForce, não eu mesmo estou bem chateado, porque tem muitos jogos indies. É bom para as empresas que são detentoras desses jogos indies por questão de divulgação, mas para quem tenta assinar vai ficar bem complicado ter só essa parceria de jogos. Mas realmente as grandes culpadas são as donas dos jogos, porque elas não querem entrar de jeito nenhum no GeForce. Não, até saiu, a Activision era presente aí em 2019, então várias empresas tinham seus jogos bem grandes como o GTA V e saíram assim que o serviço foi anunciado oficialmente. Não sei quais foram os motivos, teve alguns boatos aí que a NVIDIA usava jogos das empresas sem autorização delas. Enfim, isso não foi comprovado, foram apenas boatos que saíram em sites de notícias, mas vai depender realmente das empresas. E a próxima pergunta é do André Ribeiro Oliveira. Qual o mês provável que o GeForce Sinal poderá chegar no Brasil? Para quem não sabe, o GeForce Sinal vai vir ainda nesse primeiro semestre de 2021, o que ocorre do primeiro dia de janeiro até o último dia útil de junho. Isso é o que foi confirmado até o momento. Agora, em questão de mês, data, ainda não foi confirmado por quê? Os servidores, por exemplo, na Turquia, Austrália e outros países onde chegaram os servidores do GeForce Sinal recentemente, não foi dito nada antecipadamente. A NVIDIA meio que mantém em segredo e só é revelado no dia que chegam realmente os servidores. Então, fica tudo em silêncio até se concretizar algum tipo de parceria. Enfim, aí sim é revelado o dia que chegam realmente os servidores. Então, a gente não tem ideia de quando que vai chegar os servidores aqui no Brasil. Pode ser que chegue em março, abril ou até mesmo em junho. Caso apareça algum tipo de informação de algum pessoal da NVIDIA, pode ter certeza que se eu ficar sabendo, eu vou trazer algum tipo de vídeo aqui no canal. Beleza? Essa daqui é uma pergunta bem interessante que eu já tinha respondido em live, se eu não me engano. O Matheus perguntou o seguinte. Por que os jogos competitivos têm mais dali do que os jogos single player? Eu jogo Watch Dogs tranquilo, mas se eu abro um CSGO, laga tudo. Isso no GeForce Sinal. Nesse tempo de estrada que eu tenho de cloud games e jogos online, eu já tive internet muito ruim, discada, por exemplo, e eu sei mais ou menos como que funciona esse quesito. Jogos competitivos exigem um pouco mais da sua internet do que jogos single player, porque tem a questão de servidores. O jogo precisa dar o comando, ir para o servidor do servidor, voltar através do sinal de internet até chegar no seu computador ou seu dispositivo móvel. Então isso leva um certo tempo para processar e por isso aumenta ainda mais o delay em jogos competitivos, jogos online. E já jogos campanhas, os famosos single player, não precisa de nenhum sinal que vá para os servidores e volte para você jogar. Então por isso que jogos single player tem bem menos delay do que jogos competitivos. Mas isso também vem a cargo dependendo da sua região. A próxima pergunta é do Tintin. Qual vai ser o preço mais ou menos que o GeForce Sinal vai chegar aqui no Brasil? Bom, isso aqui é uma pergunta que eu quero responder com o maior carinho e tranquilidade. O que a gente pode esperar em questão de preço, cara? Talvez a gente se decepcione muito com o GeForce Sinal aqui no Brasil. Eu vou pegar aqui uma base do preço lá da Turquia e também do Japão, onde tem o GeForce Sinal Aliança. Então aqui no Brasil vai ser através do GeForce Sinal Aliança. Então é por isso que eu peguei esses dois preços desses países, para a gente meio que ter uma noção de como que poderia chegar o preço aqui no Brasil. Fique esperto que não vai ser muito legal não, cara. Vamos lá. Na Turquia recentemente o pessoal está reclamando muito que o preço subiu e agora está na casa de 10 dólares por mês, cara. O plano de três meses lá na Turquia vai custar 149 lira turca, que é a moeda lá da Turquia. Isso para o plano de três meses. Agora o que o pessoal está reclamando bastante é a questão do plano mensal, que ainda não está disponível, mas que em breve vai estar. Isso já está ocorrendo bastante treta lá, o pessoal não está gostando muito. Vai dar mensalmente 74,90 de lira turca. O que isso vai dar na cotação atual do dólar. Hoje eu fiz, não fiz em dólar, porque o pessoal está falando em dólar. Vai dar aí 9,96 dólares. Isso é um pouco salgado para algumas pessoas lá. Agora se baseando no Japão. No Japão também é através do GeForce Sinal Aliança. E o seguinte, cara, lá está bem salgadinho. A moeda lá no Japão é ienes. A parceira do GeForce Sinal lá no Japão é a U. E lá o preço do GeForce Sinal por mês fica na casa de 1.800 ienes. E isso convertido em dólar, cara, não vai ficar nada baratinho. Na cotação que eu fiz esse vídeo, 1.800 ienes vai dar 16,60 dólares. Então se baseando nesses preços que eu falei aqui entre Turquia e Japão, como o Brasil vai ser através do GeForce Sinal Aliança, tem esse problema. Por quê? Essas empresas é que estão estabelecendo o preço do faldo lá nesses países, Turquia e Japão. E aqui no Brasil, caso realmente aconteça o GeForce Sinal Aliança, é alguma empresa aqui do Brasil que a NVIDIA fizer a parceria que vai cuidar dos servidores e que provavelmente vai arcar com os preços. Então eles que vão decidir qual vai ser o preço. É por isso que eu falo, cara, que o GeForce Sinal pode vir com preço bem fora da realidade nossa brasileira. Por conta de impostos, por conta de burocracia e por conta de a gente estar no Brasil. Mas essas empresas de telecomunicações são complicadas em questões de serviço e principalmente preço. Então por isso que eu falo. Isso não é certeza, mas as grandes chances de a gente ter um preço bem salgado aqui no Brasil do GeForce Sinal Aliança mensal, isso sem falar do plano de seis meses, caso tenha um plano de seis meses aqui no Brasil. O mensal pode ser um preço bem salgado. Se comparado aqui, atualmente a gente paga cinco dólares, né? Quatro dólares e noventa e nove centavos. Isso é um plano que existia. Então, vamos dizer que venha para dez dólares. Cara, isso aqui vai chegar muito alto aqui no Brasil. Chutando um preço baixo, baseando nessas coisas, eu acredito que o GeForce Sinal pode chegar aí na casa dos cinquenta, sessenta reais, quarenta e cinco. Então, por essa biblioteca de jogos que tem, não tem tantos jogos grandes assim. O serviço vem enfrentando bastante problemas. Então, o GeForce Sinal vai ficar um pouco inviável para muitos de nós brasileiros. Não é questão de querer te desanimar, mas as coisas podem ficar bem complicadas no GeForce Sinal aqui no Brasil. É por isso que muita gente tinha medo do GeForce Sinal Aliança e por conta das empresas aqui no Brasil. Não é geralmente da NVIDIA, mas as empresas que vão cuidar do serviço. Então, vamos aguardar e vamos ver qual vai ser a empresa que vai cuidar e torcer para ela não querer ser mercenária e cobrar um preço absurdo. E já emendando essa questão do servidor, a próxima pergunta é do Ellison. Você acha que o GeForce Sinal chega mesmo no Brasil? Tipo, não tem perigo deles desistirem, sei lá? Bom, tudo pode acontecer. 2021 está complicado para investimento em qualquer lugar do mundo. E se tratando de Brasil, muitas empresas estão caindo fora, multinacionais estão vazando daqui. Por conta de tudo que eu já falei no começo, burocracia e tudo mais. E o custo para se ter empresas aqui no Brasil é altíssimo. Quem tem empresa sabe do que eu estou falando. É alto demais, é muito imposto. É por isso que a gente paga muito caro nos produtos. Porque a empresa paga muito imposto e ela desconta isso nos consumidores finais. Então, pode ser que a NVIDIA desista dos servidores aqui no Brasil? Pode acontecer. A chance disso acontecer é 50 barra 50. 50 dela desistir e 50 dela continuar com o pé firme e trazer os servidores ainda nesse primeiro semestre. E só para complementar o que eu acabei esquecendo de falar na hora que eu estava gravando o vídeo. A NVIDIA pode sim desistir dos servidores aqui no Brasil caso ela encontre muitas barreiras. Principalmente a nossa querida burocracia. Se ela não conseguir formar nenhum tipo de parceria com alguma empresa de telecomunicações aqui do Brasil. Ou se a empresa quiser fazer muitas exigências, os servidores podem ser sim cancelados. Mas vamos acreditar fielmente nas palavras que foram ditas pelo vice-presidente da NVIDIA aqui no Brasil. Eles enxergam o mercado brasileiro como um grande potencial para investimento de jogos. Principalmente para streamer de jogos. O que nos resta a torcer é o Brasil não atrasar o nosso lado nesse quesito. A próxima pergunta é do Lucas. Isso serve para várias pessoas que ainda não sabem como funciona o GeForce não exatamente. Ele perguntou o seguinte. Precisa baixar os jogos do meu PC para rodar o GeForce? Não. Você não precisa baixar o jogo. Simplesmente você abre o jogo que você queira. Ele vai abrir como se fosse um vídeo. via streamer. E caso todas as perguntas que eu falei aqui no vídeo não seja a dúvida que você queira. É só deixar nos comentários que no próximo Chip Responde eu faço. Pode ser de qualquer tipo de Cloud Games. Beleza? E durante essa semana eu vou trazer um Cloud Games onde eu testei GTA V, Just Cause 4 e vários jogos para mobile. Caso você tenha o celular, eu vou trazer esse Cloud Games que você, usuário, pode testar gratuitamente. Na primeira vez que você cria a conta. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Até mais e... Falou!